Países europeus. Com o apoio da Argentina dobram as pressões contra o regime de Nicolás Maduro, ao mesmo tempo em que figura importante do regime, Chavista desaparece inesperadamente, com Nicolás Maduro recebendo ameaças da Argentina, mesmo estando milhares de quilômetros de distância separada, apenas pelo Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal militarizando o mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida e seus comentários avante. A situação política e social na Venezuela sob o governo de Nicolás Maduro tem se deteriorado cada vez mais, resultando em maior isolamento internacional e aumento das tensões diplomáticas. Com eleições presidenciais amplamente denunciadas como fraudulentas, violações de direitos humanos e repressão violenta à oposição, o governo venezuelano enfrenta críticas crescentes de países europeus e da Argentina, que têm liderado os esforços internacionais para pressionar o regime de Maduro. Uma nova reviravolta ocorreu recentemente com o desaparecimento de Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, CNE da Venezuela, e figura chave na proclamação dos resultados das eleições de julho de 2024. Amoroso aliado de longa data de Maduro, está desaparecido a mais de 72 horas, sem qualquer contato com sua família. As circunstâncias de seu sumiço geraram uma série de especulações que vão desde tentativas de fuga a possíveis detenção ou até sequestro. Este episódio ocorre em um momento delicado para o governo de Maduro, que enfrenta acusações de fraude nas eleições. A oposição venezuelana, liderada por Edmundo González Urrutia, afirma que ele foi o verdadeiro vencedor das eleições. Contudo, Urrutia foi forçado a deixar o país devido à repressão, com uma ordem de prisão emitida contra ele. O desaparecimento de Amoroso apenas aumenta as dúvidas sobre a estabilidade do regime e sugere possíveis rachas no governo. A Itália tem desempenhado um papel proeminente na condenação internacional ao regime de Maduro. Antônio Tajani, vice-primeiro-ministro e ministro das relações exteriores da Itália, declarou que seu governo está firmemente empenhado em manter pressão sobre a Venezuela. Ele destacou que os resultados eleitorais proclamados por Caracas não são legítimos, uma vez que faltam dados verificáveis os países de maneira independente. Tajani expressou preocupações sobre a crescente repressão no país, que também afeta cidadãos italianos na Venezuela, e pediu a libertação imediata de todos os presos políticos. Além disso, Tajani elogiou as tentativas de mediação de países latino-americanos, ressaltando a importância de manter canais de diálogo abertos, mesmo que limitados. A Itália, junto a outros países da União Europeia, tem criticado fortemente o regime de Maduro, que responde com retórica hostil e maior isolamento diplomático. A Argentina, por sua vez, tem sido uma das vozes mais contundentes contra o regime venezuelano. Durante a visita de Tajani a Buenos Aires, os governos argentino e italiano emitiram uma declaração conjunta condenando o que chamaram de farsa eleitoral de 2024 e a repressão brutal contra a Maduro. A Argentina também tem um papel importante no abrigo de seis opositores venezuelanos que estão asilados na Embaixada Argentina em Caracas desde março de 2024. A declaração conjunta destacou a necessidade urgente de um salvo conduto para permitir que esses opositores deixem o país em segurança. Essa postura firme da Argentina reflete um aumento na pressão diplomática contra Maduro e um esforço contínuo para proteger os opositores venezuelanos que sofrem perseguição. Buenos Aires tem se mostrado um defensor ativo de uma solução democrática para a crise venezuelana, coordenando esforços com outros países da região e da Europa. As tensões diplomáticas entre a Venezuela e a Espanha também estão em alta. A Assembleia Nacional da Venezuela, sob controle do regime de Maduro, solicitou recentemente que o governo rompesse as relações diplomáticas com a Espanha. O presidente do parlamento, Jorge Rodrigues, fez o apelo que reflete o crescente isolamento do governo venezuelano. Embora o motivo exato para o rompimento não tenha sido claramente especificado, é amplamente entendido que a medida está relacionada ao apoio da Espanha às sanções europeias e a pressão diplomática contra o regime. A Espanha, alinhada com a política da União Europeia, tem se posicionado fortemente contra Maduro, exigindo transparência eleitoral, respeito aos direitos humanos e o fim da repressão à oposição. Esse rompimento diplomático potencialmente agrava o isolamento da Venezuela no cenário internacional, uma vez que a União Europeia tem sido um dos blocos mais críticos do regime. A repressão brutal contra a oposição na Venezuela tem sido um dos principais pontos de crítica internacional. Líderes oposicionistas, como Edmundo González Urrutia, têm enfrentado perseguição contínua e muitos foram forçados ao exílio. Aqueles que permanecem no país sofrem constantes ameaças, prisão arbitrária e, em alguns casos, desaparecimento. A crise humanitária na Venezuela, marcada por escassez de alimentos, colapso dos serviços públicos e uma crise migratória massiva, só piora com o isolamento diplomático do governo de Maduro. As sanções internacionais, particularmente as impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, têm impactado negativamente a economia do país, agravando a já precária situação da população. O futuro da Venezuela permanece incerto à medida que o regime de Nicolás Maduro continua a resistir à pressão internacional. Segundo o site, o antagonista, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, deve analisar, nesta quarta-feira, dia 9, um requerimento de indicação a Lula para que o Brasil ingresse com um pedido de prisão do ditador Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional, TPI. Comissão da Câmara analisa pedido de prisão de Nicolás Maduro. Ideia dos parlamentares é constranger Lula a ingressar com uma ação no Tribunal Penal Internacional contra a ditadura chavista. Esse requerimento, no entanto, tem pouco efeito prático mesmo se aprovado pelos parlamentares. O Poder Executivo pode simplesmente ignorar a solicitação dos deputados da Comissão de Relações Exteriores. Na prática, o pedido visa constranger o Poder Executivo, que é alinhado à ditadura chavista. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!